A Justiça Eleitoral orienta que, de preferência, o eleitor não leve crianças nem acompanhantes para o local de votação e deverá votar sozinho. Claro que existem exceções. O mesário tem a autonomia para julgar se é necessário, se é acompanhante anteal, se não é necessário. Eles estão orientados a não permitir que se entre ninguém junto com o eleitor na cabine de votação. Mas, claro, se o mesário julga ali e esse auxílio é necessário, que o eleitor não consegue se dirigir sozinho ao local de votação, aí sim o mesário pode autorizar. E quem acompanhou uma pessoa que faz parte do grupo de risco até a zona eleitoral? Pode votar entre as sete às dez da manhã ou retorna mais tarde? Ele também vai poder votar, mas quem tem preferência são os eleitores que estão no grupo de risco. Então, o que os mesários estão orientados? Já pensou se vai todo mundo acompanhar, todo idoso acompanhado. Então, primeiro vai votar todo mundo, todo mundo que é idoso, todo mundo que está no grupo de risco, para depois votarem os acompanhantes. Agora, vai lá um acompanhante. Então, ele pode passar na frente dos outros ali para tentar ajudar também, para o idoso não ficar lá esperando, né? É bom senso do mesário ali, do presidente da mesa de votação. Ele está orientado a usar o bom senso para tentar evitar aglomeração, tentar evitar tumulto. Mas, em princípio, esse horário, das sete às dez da manhã, a preferência absoluta é daqueles que estão no grupo de risco. Outra questão é o uso do celular na hora do voto. Você pode levar, porque você pode baixar o aplicativo, e o aplicativo é título, substituir o documento com foto. Mas, para entrar na cabine de votação, celular desligado, não pode tirar foto da aluna, porque o voto é secreto e isso pode gerar compra de votos, a pessoa tira foto para depois comprovar que votou em determinado candidato. Então, isso pode gerar fraude eleitoral. Os eleitores também devem levar anotados os nomes e números dos candidatos, a famosa cola eleitoral, para votar o mais rápido possível.